Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, americano que vem novidade por aí. A TVS, que é uma empresa consignária da DAFRA, da brasileira DAFRA, e é só por isso que a gente fala com muito, né, com ela descender na luzinha vermelha sobre isso, está para lançar uma motocicleta. A manchete é, TVS, ou TVS, está lançando uma nova, um novo veículo de duas rodas em 6 de julho. O que poderia ser este veículo, né? A reportagem é da revista Gadoade, né, que nós trazemos aqui no canal constantemente. A moto pode ser que seja esta moto chamada Zeppelin, que foi apresentada no Salão da Motocicleta de Milão lá em 2018, há quatro anos atrás, vamos colocar assim. Essa é uma moto conceito, mas é uma moto que a empresa quer colocar no mercado. É uma moto custom, é uma moto bem legal, é uma moto diferente, vamos dizer que é uma custom mais moderna, né, essa Zeppelin. Quem quiser informações sobre essa moto, tem vários vídeos publicados aqui mesmo no canal. Nós trouxemos desde 2020, estamos trazendo informações sobre essa moto. Mas antes, americano, dá uma olhadinha na sua inscrição, cara. Veja se você continua inscrito no canal. Se não, faça sua inscrição, que é uma forma que você tem de ajudar a gente a manter esse conteúdo aqui. Se você puder também, americano, você pode ajudar o canal financeiramente. Não estou pedindo dinheiro, não é doação. Participa do sorteio das duas motos que estão sendo sorteadas no canal. Uma Dragstar 650, toda original, ano 2007, prata, linda, maravilhosa. E uma Suzuki Savage 650, ano 1999, toda customizada, uma moto regulamentada. Você vai levar uma dessas motos para casa com apenas um número. Ainda ajuda o canal a se manter aqui no YouTube por um longo tempo, beleza? Vamos falar um pouquinho da Zeppelin, porque é notícia aqui na Gaduade, né? Então, a companhia de motos TVS oficialmente introduziu, ou irá introduzir no dia 6 de julho, está aqui agora, no início do mês que vem, daqui a algumas semanas, no mercado interno indiano, vamos colocar assim, uma nova moto que provavelmente será, pelo menos tem indicativos, que essa moto poderá ser a Zeppelin R Cruiser. Eles falam que essa moto está no horizonte da empresa, tendo em vista que o mercado indiano tem um apreço por motos custom e clássicas, né? Então, essa moto, como eu disse, foi apresentada no Salão de Milão de 2018. Ela é uma moto híbrida, mas nós não sabemos se a TVS manterá esse projeto de moto híbrida. Você pode ver que tem um motor elétrico aqui na parte de trás e um motor convencional, tá? Não me lembro agora se ele é monocilíndrico ou bicilíndrico, mas certamente é um motor com cilindros paralelos, em caso de bicilíndrico, mas nós não sabemos exatamente como será essa moto, se realmente será uma moto cruiser, apesar dos indicativos e os sites indianos estarem bem empolgados com o fato de que talvez seja a nova Zeppelin apresentada no Salão de Milão de 2018. Tá, o que isso comunica com a gente, pessoal? Bem simples, tá? Simples, fácil e direto. A DAFRA tem como consignária a TVS. E a grande pergunta que fica, nós já fizemos essa pergunta aqui no canal, é o seguinte, será que a DAFRA estaria disposta a trazer para o Brasil uma moto lançamento da TVS? Eu não vejo por que não. Principalmente com o aquecimento do nosso mercado custom, e se essa moto for realmente uma moto custom. Eu fiz essa pergunta lá atrás e vou repetir essa pergunta de novo. E agora, DAFRA, você que está sem nenhuma moto custom no mercado, se a TVS coloca essa nova Zeppelin no mercado indiano a partir do dia 6 de julho, você estaria disposta a trazer essa moto para o Brasil? Sim, não. Por quê? Coloca nas suas redes sociais, dá uma satisfação para o seu cliente brasileiro, que foi consumidor de Horizon 250, que foi consumidor de todos os modelos de DAFRA, Kansas. Foram motos muito vendidos, foram motos que calcaram uma posição de destaque no motociclismo nacional. Então é o seguinte, TVS chegando na Índia, vem para o Brasil? Tem algum esforço nesse sentido? Conversa com o consumidor final, coloca isso, coloca pesquisa nas redes sociais, enquetes no Instagram, e veja se há viabilidade para esse tipo de moto. Então vamos torcer pelas duas coisas. Chegada da TVS Zeppelin, se for mesmo essa moto, seja ela híbrida ou não, se for híbrida, inaugura uma nova fase do motociclismo curso com a moto bi, vamos dizer assim, com dois modos de impulsionamento, combustão e eletricidade, e se essa moto for custom, se a DAFRA traria essa moto aqui para as nossas terras topiniquins. O que você acha? Teria uma moto dessa? Estarei satisfeito? Chegaria num preço legal? Você endossaria a vinda de uma moto dessa para o Brasil? Coloca aí, acho que é importante demais os nossos comentários aqui no Moto Diário Podcast. Eu também estou perdido por aí, né? Estou em viagem, você sabe disso aí, estou em algum lugar do planeta, mas no sudeste, vamos dizer assim, e as informações não podem deixar de ser colocadas, nem que seja dessa forma. Beleza, Americano? Um abraço e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.